Tão preparados? Sim! Vai rolar muita diversão! Hoje é dia de alegria E vai rolar muita diversão Vamos para o parque com toda a família Mamãe, papai, mamãe, mamãe, titia Gires, pipoca, com baraná Algo não dança pra se lambuzar Vou na roda gigante E no pula-pula E no carrossel vamos girar Gira, gira, gira Sobe, desce, sobe, desce Pula-pula escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula-pula escorrega Jesus com a gente A vida é sempre festa Hoje é dia de alegria E vai rolar muita diversão Vamos para o parque com toda a família Mamãe, papai, mamãe, 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 titia Se o risco toca com o baraná Algo não dança pra se lambuzar Vou na roda gigante E no pula-pula E no carrossel vamos girar Gira, gira, gira Gira Sobe, desce, sobe, desce Pula-pula escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula-pula escorrega Dias em parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce, vem, cura, pula, escorrega Jesus com a gente, a vida é sempre festa Jesus com a gente, a vida é sempre festa Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamo lá É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Por mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo, vamo lá agora Hoje é o dia do seu aniversário Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Por mais um ano de vida Parabéns pra você Mais forte, mais forte É a data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Parabéns nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Deus te dê muitos anos de vida Agora todo mundo junto vai Parabéns pra você Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você